Olá mais um vídeo bacana para o canal Brasil Carros hoje vamos ver uma novidade no Brasil são os caminhões Foton se inscreva no canal dá uma força para o canal vamos ver o vídeo a Foton caminhões anunciou em conjunto com sua rede de concessionários formada em sua maioria por ex-distribuidores Ford que vai passar a oferecer mais uma linha de caminhões no Brasil da família Omen modelos semipesados com versões de 17 toneladas a 25 toneladas de PBT a partir do início de 2022 Ainda de acordo com o comunicado oficial da empresa a estratégia de lançamento dos novos caminhões será a mesma usada com os modelos leves da linha ao marque ou seja inicialmente importando os veículos da China para mais tarde produzilos no país na planta da Jefco em Guaíba RS nosso objetivo principal é sempre a nacionalização pois assim nos livramos de fatores imprevisíveis como variação cambial e de problemas logísticos afirmou Ricardo Mendonça de Barros diretor de vendas e de desenvolvimento de concessionárias da Foton hoje a Foton caminhões produz os modelos ao marque de 3,5 toneladas e a ideia é a partir do próximo ano incorporar a montagem dos médios da linha City Truck de 6,9 toneladas e 11 toneladas lançados no fim de 2020 cujo estudo de nacionalização já está em andamento a evolução das vendas no mercado nacional de caminhões com aumento de aproximadamente 35% em 2020 em relação ao ano anterior aliado ao fato de a Foton agora possuir uma rede de concessionárias a empresa mais bem estruturada e com maior capilaridade vai favorecer a empresa segundo Mendonça de Barros esse aquecimento de vendas vai beneficiar particularmente a Foton pois vamos acelerar a nacionalização de diversos modelos bem mais rápido do que imaginávamos uma vez que já contamos com volumes que justificam essa decisão declarou a rede de distribuidores da empresa atualmente possui 37 concessionárias em todo o país e a expectativa é alcançar 46 estabelecimentos até o fim do ano a Foton está em seu melhor momento no país estamos com produtos modernos e renovados e uma rede de concessionárias altamente profissional além disso o mercado aponta para um crescimento sustentável ao longo de toda essa década pois o país tem necessidade de renovação e ampliação de a frota afirmou Ricardo Mendonça de Barros segundo a Foton a decisão de trazer os caminhões semipesados da linha homem foi tomada em conjunto com a rede formada por vários ex-distribuidores da forte a Foton prepara várias novidades para o Brasil entre elas está um caminhão elétrico e uma linha de semipesados de acordo com o C e o da empresa no país Márcio Vita os testes com elétrico começam em breve em entrevista exclusiva ao Estadão o executivo diz que a marca pretende ocupar o espaço deixado pela Ford nesse sentido a Foton estreará nos segmentos de 17 toneladas e 24 tonelada para isso conta com 38 concessionárias no Brasil desse total 28 eram da Ford caminhões além disso a marca promete ter 50 pontos de atendimento até o fim de 2021 o tom está no Brasil há 10 anos a Foton caminhões chegou ao Brasil em 2010 nesses nesses 10 anos no país não faltaram dificuldades segundo Vita ele se cita por exemplo o inovar alto o programa do governo frustrou os planos da marca de importar caminhões da China e junto com investidores brasileiros a empresa iniciou a construção de uma planta em Guaíba na região metropolitana da capital gaúcha por entanto uma crise política seguida por outra na economia interromperam os planos em 2020 a Foton anunciou o lançamento de seu primeiro caminhão feito no Brasil porém como a fábrica não está pronta a produção ficou a cargo da jefe indústria a linha de montagem fica ao lado da área onde a Foton promete ter sua fábrica no país segundo a empresa e a planta deve entrar em operação em 2024 ou 2025 o BN 2020 a 2020 o marcado pela expansão lançado em 2020 o caminhão faz parte da gama City Troop segundo a foto o peso bruto total PBT é de 3,5 de a gama conta ainda com versões de 6,5 t e 11 t a dupla a Foton também foi lançada no ano passado porém é importada da China e com isso 2020 foi o ano em que a Foton alcançou a maior representatividade no Brasil nesse sentido colabora a expansão da rede de concessionárias além disso a empresa iniciou testes com caminhões a gás Foton na China segundo Vita 2020 também foi o melhor ano para a Foton na China aliás a marca tem 24 anos assim apesar da pandemia da Covid-19 a empresa produziu 680 mil caminhões em 2020 contudo o mercado chinês de caminhões enfrenta uma certa estagnação desvita segundo ele houve até dois anos seguidos de leve e queda por isso as empresas passaram a valorizar ainda mais o mercado internacional para a Foton o Brasil está em primeiro lugar Brasil serve de exemplo para a China nesse sentido o mercado brasileiro está mais próximo dos chineses que o europeu ou americano por exemplo até por isso só conseguimos homologar os primeiros caminhões para o Brasil em 2011 e foi quando fomos pegos de surpresa pelo inovar capital a ideia era importar os caminhões o acordo que tínhamos previa criar uma demanda no Brasil por cerca de três anos só depois disso partiríamos para montagem local esse foi o vídeo de hoje uma novidade no Brasil Foton vindo da China se vocês gostaram do vídeo deixa like inscreva no canal tchau e até o próximo vídeo se Deus quiser